Cuidado, Dudu. Cuidado, Mark. Eles têm que ter cuidado comigo, pô. Dudu vai tomar umas pauladas aí, mano. Mano, o Dudu é louco, véi! Que que é isso? Ele tá... Foda! Que que é isso, véi? Mano, o Dudu matou um V3, véi. Desculpa, mas sempre quem pega o FB perde o game. Ah, não perde, né, mano? Mas aí foi o Dudu pegando FB, ó. Morri, mano. Ah, morreu. Meu Deus, eu amo os aqui. Caralho, o Ramos, que esse bicho aí é foda. Mano, ele me deu o taunt e o... Sabe, meteu o soco na minha cara, véi. Eu vi, eu até leio, pô. Pô, mano, você vê o que ele fez, véi? Ele fez o Hedger, fez o Golem, foi pra galinha. Aí da galinha ele ganhou top, véi. Ah, e ele quer me invadir, vê se pode. Aí fora, Rabetinha, folgado. Pô, nada contra aí, Mark, mas isso aqui é Jagodif, tá? Ah, pera aí que eu já roubei o Aronguha de Elif. Vai ter Aronguha de P não, foda-se. Isso aqui é Jagodif, tá? Que isso, pô, começou agora, terminando o clear aqui ainda, ó. Começou agora e já morri duas vezes por causa do Jagodif. Bota fé? Que isso, pô. Que isso, ó. Dá pra dar e vai esse aí, não dá? Vai deixando só o suco. Dá, mas não dá tempo de você vir, não. Pera aí. Ó, o Ramos tá até agora, véi. Boa, saiu bem, véi. Um aninho, Mark, tô chegando. Tô aqui com ele, Dudu. Quer ir no Ramos? Pega, pega, pega. Não sei se tem dano, ele tanka muito, véi. Vamos batendo aí, vamos batendo nele. Puxa isso daqui e vamos dievar. Eu vou deixar você puxar sozinho. Quer dievar mesmo? Eu tanko, hein? Vamos, vamos, vamos. Eu, eu tanko, eu tanko. Tira ele, Dudu! Tira ele, Dudu! Tira ele, Dudu! Ai, mata ele. Não mata? Ai, meu Deus. Tá bom, tá bom. Não tinha como. Não tinha, não tinha. Caralho, que agonia, véi. Foda-se, tô de bota, mano. Eu vou andando reto pra agancar. Foda-se, meti o gankzão da loucura aqui mesmo. Foda-se. Aproveitei a oportunidade e fui, né, véi? Estampa o mapa, Markin, tô contra você? Ah, cria vergonha na cara, rapaz. Que isso aí, véi? Será que dá, Dudu? Ah, dá, dá, dá. 100%, mano. Então vamos. Nossa senhora, acabamos com o cara, hein, véi. Cagamos no cara, família. Kesvar, que você viu que vai ter rework no Mastery e o boneco não vai mais tomar CC? Caralho, é sério isso, véi? Na verdade, é que ele vai ter o W toda hora, tá ligado? O CD do W daí vai ser tipo 9 segundos. Aí o CD aí dá uns 4. E o W faz não tomar CC? Ele ganha tenacidade com o W, véi. Aí, tipo, ele vai usar o W, vai ficar cheio de tenacidade e o CC vai reduzir pra caralho, véi. Ah, acho que vai ficar viável se parha, mano. Acho que é bom. Ó, vai dar 60% de tenacidade e o range do auto-attack ainda vai aumentar. Ah, não sei se precisava, mas foda. Cork tomando nerf, apesar de que Cork mereceu. Cork mereceu, véi. Mano, tava impossível jogar contra Cork, véi. O Beraldo reclamando no Twitter que Cork tava tomando nerf. Olha eu, olha eu, olha eu, olha eu. De loucura, de loucão, de doidão, de doidão mesmo, de doidaço. Ihuuu! Pega! Bora, viga! Mata um aí, pão! Bora, fio! Nossa, eu tô vivo. Acho que eu vou tacar o arauto aqui. Na real, véi, vou matar ele, né? Vocês têm dano, será? É, pô, tô de raptor, véi. Ué, tem dinão. Entendi também não, mano. Marquinhos, recomenda priorizar a farm ou ir reto na treta? Os dois, César. Se você conseguir fazer os dois, mano, perfeito. Igual eu, eu farmo, depois vou pra treta. Só que aqui eu fui reto pra treta, porque eu queria tacar o arauto, tá ligado? Mas agora eu vou farmar, depois eu vou pra treta. Eu vou farmar tudo. Ó o Guçá. Isso aqui é um salve do Album Bô? Deu pra ouvir? Deu pra ouvir? Ó, você tá tão na cara que você tava beitando, véi. Pra caralho, né, véi? Pô, viada, acho que a gente não mata esse cara, não, pô. Calma, 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 calma. Calma que você pode dar. Ai, se eu conseguir cancelar a marreta dele, eu ia sugar, véi. Bora, Dudu! Não desanima! Boa, bom passinho. Tudo é viável da livre. Marquinhos, namora, tô solteiro, pai. Dudu, você tá solteiro também? Tô. Se eu quero continuar assim. Sério? Sim. Por quanto tempo? Nossa, eu tô doidinho pra namorar, véi. Tá? Ah, Marquinhos, ah, Marquinhos, para que você não tá, não, pô. Por quê? Para, pô. Já, já, você já sabe, já tá ligado, pô. Dá ideia, Dudu, dá ideia, cara aí. Ah, dá ideia, pô. Ah. Mas, pô, não quero, não quero tranqueira, não, Dudu. Misericórdia, pô. Deus tem o melhor pra mim. Ó, aí, ó, a Amanda tá querendo namorar também, Marquinhos, e aí? Aí, eu também tô. Você também tá? Não, dá pra fazer a boa aí os dois, não? Ah, trolei. Ué, mas é assim que funciona então? Aí ficou fácil, né, não, família? Ué, é. Ué. Você disse que queria alguém. Ué, mas calma aí, ué. Mas, vai, vai, tem que vir, tem que ser o caldo, tem que ser o caldo exato, mano. Não, tá vendo como tu não quer? Quero, pô, tô falando que eu quero. Boa, completa. Ah, não morreu? Dudu, tipo assim, mano. Fala, fala, Marquinhos. O cara tá lá lacrado, entendeu? O cara tá lá naquele pensamento de que amor é riqueza, ou que dinheiro é riqueza, o meu amor é fortuna. Aí não vai ser fácil assim, não, rapaz. Tá achando que vai ser fácil? Eu tô me dando o meu alto valor daqui. Não é, ah, eu quero ali, o outro também quer, bora. Não, rapaz. Beleza? Eu me valorizo. Conhece a pessoa. Não, beleza. Conversar, beleza. Não, vambora, coisa linda. Vambora, conversar de boa. Conversar de boa. Mas aí você já tá... Não, Marquinhos, não quer não. Olha lá, ele não quer não. Olha lá, ué, que que é isso, rapaz? Apoio você e o Dudu, Marquinhos, então, mas ele não quer. Ele falou ali. Caralho, Dudu, a máquina, mas não é uma marreta. Caralho, ué. Correndo pro lado errado aí, Bafinho. Nossa, ele flashou ainda, coitado. Mataram o Bafinho, mano. Eu posso apertar a erra aqui, Dudu. Se liga, Marquinhos. Pode apertar. Ah, aí você errou, pai. Morri. Prefator aí, Dudu. Para, 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 para tudo. Você já deixou o like e deixou aquele comentário? Nem que seja rosinha, meu docinho. Tentamos todo dia por não ter esse Dudu amor com mais frequência. Ah, mas vai ter, pô, vai ter. Vamos voltar com isso aí. Vai não, Dudu. É só mais hoje que nós vamos jogar, mano. Depois nós não vamos jogar mais, não. Caralho, foi mal to seu. Caralho, tu foi pai. Caralho, me senti muito sujo aqui agora, velho. Caralho, mas foi só para não perder a graça. Caralho, foi pai mesmo. Sub sem follow. Mano, tá sem follow até agora, pai. Ah, que peninha do tanque. O tanque não tanca eu mais, né? Que peninha. Que peninha, né? Ah! Ajuda aqui, Dudu! Ah, velho. Se eu não tomo CC, mano, eu não ia morrer, velho. Eu ia curar para caralho, velho. Ah, mano. Quase que eu joguei a boa, família. Quase, velho. Quase. Dudu, você já ouviu a do sapato para todos que já terminou um relacionamento, Dudu? Você já ouviu essa? Acho que você nunca ouviu. Eu vou aproveitar para falar para você, então. É só a cara, Dudu, essa frase. Galera, para o Pum Cheiroso e para todos que terminaram o relacionamento recentemente, mano, a melhor call que o Kenzie está dando para vocês aqui é a de abraça um sapato. Sapato com sola. Vem, 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 vem. Brota, brota, brota que dá nóis. Fica na frente dele, meu parceiro. Merda, eu tenho ninguém. Mas você pega, né? Tudo é brabo, ele pega, ó. Don't know what to do. Estou dando suco no cara aí, ó. Ai, devia ter cancelado ele. Só sai, né? Sai e pega a torre? Qualquer coisa, estou aqui de ladinho. Ó, toma, fir. Ih, errei. Acho que vou bater na torre, hein, Dudu? Ah, só bater na torre, pô. É, está fácil isso aqui, ó, mano. Estou tacando a torre, Dudu. Parei de tancar. Bom dia. Oi! Ajuda, Dudu! Relaxa, relaxa, relaxa. Caralho, eu estou vivo! Olha! Calma. Opa, base aí, doidão. Fazendo cheio de brincadeira, cheio de gracinha o cara, velho. Olha o top lá também, enquanto eles estão aí, pô. É. Caralho, foi uma putaria essa teamfight agora. Eu não ter morrido foi a mais, mano. Que isso, velho. Por que eu estou jogando bastante? Caralho, foi GG, velho. Foi GG, velho. Acabou o jogo. Caralho! Valeu, Jorge. Obrigado pelos seis meses de sub aí também, fio. Dudu, mais uma. Como é que está aí, velho? É, então, deixa eu olhar aqui agora, ó. Tá 2x1, mano. É só ganhar mais uma aqui. Aí, depois do almoço, dá pra fazer uma brincadeira, mano. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma